E olha só uma coisa muito legal, o Emicida está no segundo lugar da nossa parada, a Emicida! Rua Augusta! Frente, entendeu? Um desanimar, dar coragem, entendeu? É, muito bem, Emicida, Rua Augusta, eu sei que o Emicida ficou super feliz de estar aqui no Top 10, ainda mais em segundo lugar, né? E eu sei também que você anda movimentando seus fãs aí na internet para estar bem na nossa parada, a Rua é nóis, hein? E olha só, gente, primeiro lugar, adivinha, para variar, quem que dominou tudo? A malvadinha da Rihanna, SNM! Ah, e essa foi a Rihanna com a SNM levando a nossa parada!